Essa música se chama Anjo Errado Adeus Mundo louco Mais, mais loucos Somos nós Vamos beber agora Esse sangue quente Que está lá fora Vem Das nuvens Ouve Promessas Das chamas Veja O inferno E finge Que ama Adeus Daí galera, sou Serlen Luke, vocalista da banda Pulgados Acabei de fazer um som autoral Eu acompanho já há mais ou menos uns 20 anos e essa foi a minha primeira composição Agora Esse sangue quente Que está lá fora Valeu Tchau 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 Tchau